Fala galera aqui é o Yaak com mais um vídeo de Dragon Ball com a nossa série de Gameplay de Dragon Ball GT Que agora nós vamos enfrentar o Super 17 Nós fizemos esse vídeo no Immortal Monster Ultimate Android Por favor, não faça a batalha! Graças a as ações da Goku, fechou! Parece que você estava tendo divertido enquanto eu estava sentindo! É pra longe, né? Não há nada pra fazer ainda não Super Kamehameha! Tô indo 17! Foi normal, eu até derrotava! Super 17! Super 17! Já falando dos dois Andrade 17! Um que estava no inferno e um que estava na terra! Vamos juntar o inferno nessa porca aí! Super 17! Ah, que merda! Olha aí mais outros Pixels! Ai 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 ai! Morra Goku! Eu não faço muito não, eu tenho que salvar a terra! Goku! Rápido! Faça uma coisa de útil! Eu preciso do seu poder! Vai lá pra baixo, né? Como Super 17! Maneiro esse ataque dele, né? O meu também é legal, ó! Ah! Filho da puta! Cuidado! Rapaziada, eu do nada! Goku! Goku! Não tem jeito não, filho! Ele corre muito! Ai! Socorro! Eu acho que ele vai fazer o Super Saiyan 4! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Agora a coisa vai ficar boa! Agora a coisa vai ficar boa! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu posso pelar agora! Agora eu posso ficar pelando! Vem cá! Vem! Aaaaaah! Não tem essa não, meu João! Não posso pelar muito em você agora! Aaaaaah! Aaaaaah! Agora você corre muito, tá? Porque agora quando eu estou assim eu sou muito apelação, amigo! Ninguém para não! Nem mesmo... Ninguém pode parar! Aaaaaah! Aaaaaah! Não está ficando boa! Aaaaaah! Ele corre, meus jovens! Eu sou assim! Estou querendo alguém? Ele teleporta! Eu sei fazer isso certinho! Se liga só Como eu sou torturador Não é legal? Vem cá comigo? Quer brincar mais? Vamos brincar mais Eu também quero brincar com você Vou ter pena não Você pode esquecer que eu não tenho pena não Não vou ter pena de ninguém não Eu não tenho pena nem de mim mesmo Se você não vier Eu vou até você Nossa E FDP Ah é assim né Só aqui ó Filha da mãe Como é que você faz essas porcaria aí Eu não vou me render não Cocu cuida Meteor Ataque meteor Maldito bug Não se meta mais comigo Vou demonstrar porquê Foi Da ceux Nesse Eu não me desculpe Eu acho que oido Eu não me desculpe Eu não sei Eu também Tchau, tchau! Uou! Golpe final! Final golpe! Final golpe! Pediu pra morrer, né? Pediu pra morrer, né? Pediu pra morrer, né? É, white! No momento, ele vai me bater. Toma na carne, né? K.O. Super 17! Gaia! Tira esses meus pés! Hã! Sou boladão! Mas é isso aí, galera! Eu queria mostrar esse vídeo pra vocês! Ultimate Android! Agora, um cara me pediu pra eu mostrar uma coisa pra vocês, vai no próximo vídeo! Então, eu vou mostrar, né? Abriu o Goku GT Super Saiyan 4! Olha ali, ó! Solar Wario! Vamos salvar aqui antes que der Brett, né? Tem que salvar, né? Tem que salvar, né? Galera! Foi bom jogar com vocês! Fala galerinha! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!